Música Cumprimento-vos nessa noite com a paz do Senhor Louvamos a Deus que nos dá o privilégio de mais uma vez Nos reunir para estudar, aprender a sua palavra Depois de duas semanas de férias, por assim dizer Estamos de volta e antes de sairmos de férias De férias não foi possível concluir o livro 12 Profetas Maiores Restando a última aula De maneira que logo após a oração nós já vamos dar início a nossa última aula Então, os que já podem, convido a se colocarem sobre os pés Nós já vamos orar e dar início a nossa aula Deixa eu voltar aqui e colocar no ponto A nossa aula que encerra o livro 12 Profetas Maiores Querido Deus e Pai, te louvamos nessa noite Te exaltamos, te bendizemos Porque o Senhor tem sido bom Tua misericórdia tem sido abundante sobre as nossas vidas Aqui estamos mais uma vez fruto da tua bondade para conosco Pedimos que abençoe-nos na aula desta noite Como tem nos abençoado em todas as aulas até aqui Que haja um aprendizado espiritual Aplicável às nossas vidas Que nos ajude a entender e a crescer Na graça e no conhecimento do Senhor Te louvo pelo período de férias que passamos E pelo nosso retorno Que possamos com o mesmo ânimo Empenho e disposição Caminharmos até o fim dessa jornada Que o Senhor tem nos proposto Jornada do conhecimento Jornada ao Pai do crescimento na tua palavra Abençoe cada aluno presente Abençoe os diversos alunos espalhados pelo país e fora dele Que nos acompanham à distância Que a benção do Senhor também esteja sobre a vida de cada um Nós oramos em nome de Jesus Amém Meus irmãos A nossa última aula, o nosso último encontro Nós estudamos o livro de Ezequiel E faltou para finalizarmos o livro do profeta Ezequiel E eu disse que seria justamente a aula seguinte Falar sobre a parte final do livro Que trata da restauração de Israel E em se tratando de uma mensagem profética Alusiva à restauração de Israel Uma das mais clássicas Sem dúvida é essa que aqui está A visão do vale dos ossos secos Refiro-me, claro, a Ezequiel 37 A pergunta de Deus ao profeta Não foi outra senão esta que aqui está Pode esses ossos reviver? O profeta sequer se atreveu a responder Devolveu ao Senhor a responsabilidade, vamos dizer assim De trazer a resposta Ele diz, tu sabes E aí Deus então Deixando claro a possibilidade Deu a Ezequiel a missão de Profetizar Profetiza Vamos estudar então esse texto Para nós fecharmos Profeta Ezequiel E já entrarmos no último livro profético Dos profetas maiores Que é o de Daniel Então, por gentileza Sua Bíblia aí na página A página não, né? Seria No capítulo 37 Do livro do profeta Ezequiel Ezequiel 37 Veio sobre mim a mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles E eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale E estavam Olha aqui A situação Sequíssimos Não apenas secos Nós chamamos vale dos ossos secos Mas a descrição bíblica Trata de ossos sequíssimos Ou seja, esse superlativo aí Mostra que é mais do que seco E me disse Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse Senhor Jeová Tu o sabes Então me diz Profetiza sobre estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová A estes ossos Eis que farei entrar em vós O espírito E vivereis Porém nervos sobre vós Farei crescer carne sobre vós Sobre vós estenderei pele E porém em vós o espírito E vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então Profetizei como se me deu ordem E houve um ruído Enquanto eu profetizava E eis que se fez um rebuliço E os ossos se juntaram Cada osso Ao seu osso E olhei E eis que vieram nervos Sobre eles E cresceu a carne Estendeu-se a pele Sobre eles por cima Mas não havia neles espírito E ele me disse Profetiza ao espírito Profetiza ao filho do homem E diz-lhe ao espírito Assim diz o Senhor Jeová Vem dos quatro ventos Ó espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam E profetizei como ele me deu ordem Então o espírito entrou neles E viveram E se puseram em pé Um exército grande Em extremo Então me disse Filho do homem Estes ossos Já está aqui A Vamos dizer assim A própria interpretação Não há nem tanta necessidade De se fazer uma profunda interpretação Porque o texto é auto interpretativo Então me disse Filho do homem Estes são Toda a casa de Israel Eis que dizem Os nossos ossos Se secaram Pereceu a nossa esperança Nós estamos cortados Portanto Profetiza e diz-lhes Assim diz o Senhor Jeová Eis que eu abrirei As vossas sepulturas E vos farei sair Das vossas sepulturas Ó povo meu E vos trarei A terra De Israel E sabereis Que eu sou o Senhor Quando eu abrir As vossas sepulturas E vos fizer sair Das vossas sepulturas Ó povo meu Porém É vós o meu espírito E vivereis E vos porei Na vossa terra E sabereis Que eu o Senhor Disse Isso E o fiz Diz o Senhor Pois bem Lembremos-nos Eu sei que já faz Algumas semanas Mas não é difícil Lembrar Todos conhecem O contexto histórico Da época em que Ezequiel profetizou Ezequiel foi levado Em cativeiro Na segunda Deportação E nesta ocasião Ele ficou exilado Às margens Do rio Kebar E dali Deus começou A lhe dar visões Proféticas Concernentes Ao estado Do momento E também Acerca de eventos Futuros Relativos A nação De Israel Então Faz-se importante Lembrar Que Tudo isso Está acontecendo Toda essa revelação Está chegando A Ezequiel Em um período De cativeiro Eles estão Cativos Em Babilônia Este cativeiro Babilônico Marca o início De um período Profético Chamado O tempo Dos gentios O que Que isso Significa Significa Que desde Esta época Em que Nabucodonosor Invade Babilônia Leva cativo Deportados Judeus Para Babilônia Desde Essa época Que há A queda Da dinastia Davídica Ou seja Os descendentes De Davi Reinando em Israel Desde Essa época Até hoje 29 de julho De 2022 Nunca mais Um descendente De Davi Se assentou No trono Para reinar Lá na terra De Israel Ou que seja Propriamente O sul Judá Então Desde essa época A nação Ficou Sob A liderança De outras Nações Primeiro Debaixo Do jugo Dos babilônios Depois Veio o jugo Dos medos Persas Os gregos Um período Muito curto De De uma certa Independência Chamada Insurreição Macabeia Nós vamos ver Isso depois E na sequência Debaixo Do domínio Dos romanos E debaixo Do domínio Dos romanos No ano 70 Eles foram Mais uma vez Expulsos De Israel A terra Mais uma vez Destruída O templo E eles Começaram A retornar Tendo sido Expulso No ano 70 Da nossa era Começaram A retornar Aí Em meados Da década De 40 Do século Passado 1947 48 Mais precisamente Começaram A retornar E começaram A ter Uma certa Independência Política Cultural Civil Militar Religiosa Etc Mas hoje Eles são Um Uma Como se diz Eles não são Uma monarquia Com descendente Davídico Reinando Eles são Uma democracia Regime Parlamentarista Ou seja A época Em que Ezequiel Está profetizando A nação Está como Aqueles ossos Sequíssimos Perderam Toda a sua Estrutura Todo o seu Poder Político Religioso Cultural Bélico Etc Eles estão Vivendo Debaixo De dominação De uma Outra nação E aí Deus mostra A Ezequiel Aquele vale E Ezequiel É Por Deus Orientado A entender Que aquela Revelação Tratava Do estado Da situação Da nação Estavam assim Espalhadas Por um vale Espalhados Um osso Fora do lugar Do outro Um de um lado O outro Do outro E sequíssimos Então Este texto Ele não sugere A ideia De um cemitério Os ossos Ali Eles não estão Enterrados Sepultados Eles estão Espalhados Sob a terra Então Nós temos Na verdade Uma visão De um campo De batalha Sobre o qual Tinham ficado Estendidos Cadáveres Tombados Em combate E depois Completamente Putrefados A carne Eliminada E os ossos Ficaram ali Sequíssimos Espalhados Esta grandiosa Visão Sem dúvida Mais célebre De Ezequiel É a resposta Do senhor Ao desalento E a desesperança Dos israelitas No exílio Ou seja Um autorretrato Que os israelitas Tinham de si mesmo Mais precisamente Judeus As duas tribos Do sul Uma auto Análise Eles se viam Como Esse vale De ossos Sequíssimos Sem mais esperança Sem qualquer Vislumbre De possibilidade De restauração E Deus mostra Ezequiel Como é que Estava a situação E como Os próprios Judeus Se viam Era assim Que eles se viam E aí então Deus vai mostrar isso Fora da terra Prometida Os exilados São como um monte De ossos secos Mas o senhor Fará reviver O seu povo E qual é O instrumento Poderoso Utilizado Para a restauração De uma nação Que está sendo Interpretada Ou está sendo Ali Tipificada Por um vale Profética Ordenada Por Deus Ezequiel Na primeira Profeta Descreve A visão Na segunda Ele explica O significado Estes ossos Está lá A explicação São toda a casa De Israel Notar a importância Desta frase Para compreender Para compreender O significado Exato Da visão Profética Ezequiel Compara Os exilados De Israel A um montão De ossos Humanos Estendidos Em campo Aberto E apresenta A libertação Dos exilados Como um retorno A vida A referência Expressa A casa De Israel Indica claramente Que ele não fala Da ressurreição Dos mortos No fim Dos tempos Está falando De uma restauração Nacional Não tem nada a ver Com a parte espiritual Da ressurreição Final Mas está falando Da restauração Nacional Casa de Israel Está descrevendo Simbolicamente A restauração De Israel E o seu retorno A terra santa Como eu disse O tempo dos gentios Começaram aqui O processo De retorno Embora tenha tido Um retorno Logo depois Da queda Do império Babilônico E a ascensão Do império Medo-Persa Mas há Este retorno Para uma restauração Final Este É o que nós temos visto Desde o meado Do século passado É aproximadamente As sete décadas Um pouco mais Enfim Virá o dia Em que a palavra viva De ordem divina Chamará os povos Das covas Ou seu povo As nações Nas quais foi disperso Pelo mundo afora Os filhos de Israel Se reunirão Mas a nação Não terá vida espiritual Até que veja Seu Messias Creia nele E receba o dom Do Espírito Santo Vivificador As etapas Da profecia De Ezequiel Nós percebemos Ele profetiza Os ossos Olha que coisa Cada osso Se junta Ao seu osso Então o osso Que está no sul O outro está no norte O outro está no leste O outro está no oeste Para que se forme Um esqueleto Precisa vir lá O osso Eu não vou me arriscar Aqui falar nome de osso Que eu vou cometer gafes Mas vem lá Um osso da perna E junta com a outra parte Que lhe é cabível Com a bacia E a coluna vertebral E as vértebras E aí vai Os ossos Que compõem o braço Do crânio E etc E formou o esqueleto Ou seja Agora Ezequiel Está diante de um esqueleto Eram ossos Quebrados Soltos Desligados Um do outro E espalhados Agora eles estão unidos Mas não são mais do que caveiras Esqueletos Aí vem a outra parte Vai vir A carne Vai vir os nervos Vai vir os tendões Vai vir O sangue Enfim Embora alguns Não estejam aqui revelados Mas a gente entende Que toda a parte Que compõe agora O corpo humano Para cobrir Aqueles ossos Que se juntaram E formaram o esqueleto Agora está ali Corpos Humanos Peles Nervos Carne Etc Mas faltava algo Faltava Vida Começou com Ossos sequíssimos Espalhados Depois da primeira Mensagem Profética Agora nós temos Cadáveres Corpos físicos Porém mortos E aí então Vem a segunda profecia Profetiza o espírito E aí o espírito Entra naqueles corpos E eles Revivem Vão voltar a ter vida São as etapas Da restauração Nacional Primeiro Israel estava Espalhado sobre Todas as nações Da terra E aí começou Esse movimento De retorno Vindo da Europa Vindo da África Vindo da Ásia Vindo das Américas E retornando lá A terra de Israel Lá estavam Imagina Quando Israel Irmão Tente imaginar O que é uma nação Se expulsa Da sua terra E aproximadamente Mil e novecentos Anos Aquele Enfim Aquele povo Pobre Pau pérrimo São jogados lá Tá lá Agora São esses esqueletos E agora vai vir O processo Da pele Do nervo Da carne E etc E etc O que é isso? É a restauração Nacional Cultural Religiosa Política Militar Acadêmica Para ser uma nação Ter uma bandeira Ter um hino Já tem o solo Eles estão ali Mas agora precisa De toda Econômica Financeira E etc Ok Essa etapa Concluída com êxito Israel hoje figura Entre as potências Militares da terra Em se tratando De patentes Quando nós falamos De conhecimento científico Tá lá no topo Quando a gente fala De conhecimento tecnológico Tá lá no topo Enfim Mas o que falta A nação hoje? Qual é a parte Que falta? É a restauração Espiritual E para essa Restauração Espiritual Falta justamente A vinda Do Messias Para que eles Possam ser Espiritualmente Restaurados O que eu estou Lhe mostrando Pela Bíblia E pelos fatos Que nós Aí a história Nos revelam É que Ezequiel 37 Está se cumprindo Diante dos nossos olhos É o nosso tempo É a nossa era Na nossa época Nesse período Que a gente Ficou sem aula Eu visitei Uma nação Que eu acredito Sem dúvida Depois de Israel É o lugar que mais Tem judeu no mundo Estados Unidos Você vê judeu Lá para todo lado Fácil você encontrar Judeu para lá E para cá Você encontra toda hora Eu cheguei Não sei se eu coloquei No grupo aqui Andando lá Assim você passa Tranquilo Uma sinagoga aqui Um outro Um outro Lugar de reunião Deles ali Mas Eles se estabeleceram Por todo o mundo Mas eles começaram A retornar em massa E Esses judeus Que ainda estão Em países Potências do mundo Eles enviam Recursos Mas recursos Recursos Para sua nação Que foi Responsável Por levantar Essa nação Em pouco tempo Nesses pouco Mais de 70 anos Do seu retorno Pegar aquela nação Que era lá Uma terra É como se pegasse Esse povo Essa turma Remanescente Que sobreviveu Ao holocausto E jogou lá No meio De um deserto Uma terra ária Agora o deserto Floresceu Eles transformam Água salgada Em água doce Eles dessalinam A água do mar Mediterrâneo Eles irrigam Enfim O deserto floresceu Hoje Você passa lá Na região Que era deserto Totalmente Improdutivo E você está passando Em um lugar De alta fertilidade Em virtude do clima Mas não é o clima É a tecnologia E a tecnologia E a tecnologia Financiada Por muito 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 Recurso financeiro Milhões de dólares Bilhões de dólares Enfim Mas Todo esse recurso Não compra A restauração espiritual A restauração espiritual Depende Da vinda Do Messias Então Tudo isso Já aconteceu A última etapa É a vinda Do Messias Então estamos vivendo Esses dias Era isso aqui Que resumidamente Eu gostaria de falar Para que nós fechássemos O livro Do profeta Ezequiel Como eu expliquei Foi o que faltou Para nós fecharmos Este livro E agora Então Vamos ao último livro Dos profetas Maiores Que é um contemporâneo De Ezequiel Que é um contemporâneo De Jeremias Que é O profeta Daniel Então Pegue aí o seu material Vamos lá Profeta Daniel Autor Daniel Cujo nome Significa Deus é Meu juiz Foi um estadista Na corte De reis pagãos Levado Cativo Para a Babilônia Quando jovem Na primeira Deportação Ordenada Por Nabucodonosor Em 605 Passou lá O restante De sua longa vida Como oficial Do governo E principalmente Como profeta Do Deus verdadeiro Afirmou Ter escrito O livro Que recebe Seu nome Jesus Cristo O identificou Como profeta Uma vez Que Daniel Não ocupou O cargo Nem desempenhou Formalmente A função De profeta Entre os israelitas Seu livro Encontra-se Na terceira divisão Da Bíblia Hebraica Os escritos E não na segunda Os profetas Durante toda Toda a sua vida Daniel Jamais abriu mão De seu compromisso E fidelidade Para com Deus Bom Eu tenho uma Bíblia judaica E se você tiver Uma Bíblia judaica Uma Bíblia que tenha A sua divisão De acordo com O formato Judaico Hebraico Seja Daniel não figura Entre os profetas Por que razão? Ele foi levado Pelos Babilônios Quando tinha lá Entre 12 e 14 anos De idade E todo o seu Ministério profético Foi exercido Na Babilônia E as suas Mensagens proféticas Via de regra Tem a ver Com a situação Das nações Do mundo A mudança De poder De uma nação Para outra Etc Ele não é Ele não exerceu Ministério profético Típico dos profetas Que profetizavam Para a nação De Israel Dizendo Aos seus contemporâneos Seus conterrâneos Assim diz o Senhor Etc Então ele não Profetizou Propriamente Para Os seus compatriotos Judeus E por isso Ele está na categoria De acordo com Os judeus De livros Escritos E não Proféticos Mas claro Ele foi um profeta E o próprio Senhor Jesus O reconheceu Como tal Sua época Em 626 Antes de Cristo Lembrando que Se tratando de Antes de Cristo O calendário está caindo Então 626 Nabopolassar Tornou-se rei da Babilônia E mudou o curso Da história antiga Rapidamente Ele pôs fim Ao domínio De seu antigo rival A Assíria E na época De sua morte Em 605 Antes de Cristo Já havia eliminado O império assírio E incorporado A aquele Que se tornou Conhecido Como império Neo-babilônico Ou ainda império Caldeu Esses acontecimentos Tiveram implicações Significativas Para Judá O remanescente Da nação de Israel No mesmo ano Da morte De Nabopolassar O rei Joaquim De Judá Tornou-se vassalo De Nabucodonosor Filho de Nabopolassar Não é que assumiu Em seu lugar Nabucodonosor Levou O império Iniciado por seu pai A alcançar Domínio ainda maior Eventualmente Deportando muitos Judeus Para a Babilônia Daniel viveu Em meio A todos esses Acontecimentos Marcantes Não sabemos Exatamente Que impacto Ele causou Na comunidade Dos exilados Mas temos evidências De que foi Uma grande Influência Em favor Do bem Tanto aos exilados Como aos Babilônicos Daniel tornou-se Confidente de Nabucodonosor Ao longo do reinado Deste Mais tarde Serviu Serviu Com igual Distinção Na corte De Ciro Governante Persa Que conquistou A Babilônia Uma das primeiras Políticas Implementadas Por Ciro Após subjugar A Babilônia Foi permitir Que os judeus Retornassem A sua terra E retornassem Seu estilo De vida É muito provável Que Daniel Tenha influenciado A decisão Do monarca O livro De Daniel Serve como Testemunho Do modo Como Deus opera Seus propósitos Por meio De seus servos Ainda que Estes estejam Servindo na corte De governantes Pagãos Segue aí Então Uma cronologia De sua época 605 Nabucodonosor Prende Daniel Deporta ele Junto com seus amigos Repito aí Tendo ele Aproximadamente 14 anos de idade É o primeiro ano Do reinado De Nabucodonosor Dois anos depois Daniel interpreta O sonho do rei Já em 586 Os babilônios Destroem Jerusalém Isto aqui Foi a terceira Invasão E aí Finalmente A destruição A derrubada Do templo Etc Em 580 Os três amigos De Daniel Sobrevivem A fornalha Em 550 Belsazar Ao que tudo indica Neto de Nabucodonosor Filho de Nabonido Assume o trono E é justamente Este Belsazar Que cai Nas mãos de Ciro Da Pérsia O capítulo 5 Aquela história O relato da mão Que escreve na parede Menemene Tekel Farsim Era o Belsazar 538 judeus São liberados Para retornar A Jerusalém Claro Aí já debaixo Da dominação Medo-Persa E já no reinado Dos Medos E dos Persas Sob o governo De Dário Daniel é lançado Na cova dos leões Então observe Daniel é deportado Em 605 Com aproximadamente 14 anos de idade É lançado na cova Em 537 Quase 60 70 anos depois Então Aquelas imagens Aquelas figuras Do Daniel Um menino Lá no meio dos leões Está incorreto Quando Daniel foi lançado Na cova Ele já era um ancião Com aproximadamente 80 anos de idade Já tinha passado 70 anos Do império Babilônico E ele foi levado No primeiro ano Do cativeiro E ele é lançado Na cova Já no império Dos Medos E dos Persas Portanto Repito Com mais de 80 anos De idade Vale aqui ressaltar Tema O livro de Daniel É na sua maior parte Uma história profética Dos poderes gentílicos Mundiais Desde o reinado De Nabucodonosor Até a vinda De Cristo Os profetas Em geral Salientam O poder E a soberania De Deus Com relação A Israel E o revelam Como aquele Que determina Os destinos De seu povo Escolhido Através dos séculos Até a restauração Final Daniel Por outra parte Destaca A soberania De Deus Com relação São os impérios Os impérios gentílicos No mundo E revela Deus Como aquele Que domina E governa Os negócios Desses impérios Até a época De sua destruição Na vinda De seu filho O tema De Daniel Pode ser resumido Da seguinte maneira Deus revelado Como o que domina A elevação E a queda Dos reinos Deste mundo Até a sua destruição Final E que estabelece Seu próprio rei Por causa De suas muitas visões O livro de Daniel Tem sido chamado O Apocalipse Do Antigo Testamento Vamos fazer aqui Algumas considerações Antes de prosseguirmos Vamos lá Vocês já treinaram Aí o hebraico Esses dias Já está conseguindo Ler ali Mas está falando De Daniel Então está escrito Ali o que Daniel 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 Deus El Que é esse finalzinho Aqui ó Daqui pra lá El Tá? Lembrando que a gente Está lendo de lá pra cá Daniel El Deus Dani Juiz Deus é o meu Juiz Primeiro capítulo De Daniel Aliás Antes de Deixa eu fazer o contrário Aqui Deixa eu pegar aqui o conteúdo E nós vamos fazer assim Eu vou ler o conteúdo Da divisão E aí eu começo a fazer aqui A consideração Pra gente seguir um Um parâmetro melhor O livro de Daniel O livro de Daniel está dividido Em três partes Olha aí Primeiro capítulo A primeira parte É o capítulo 1 Que vai tratar justamente De Daniel e seus companheiros A segunda parte do livro Vai do capítulo 2 Ao 7 Que vão girar em torno Do domínio de Deus Sobre as nações do mundo Com relação ao desenvolvimento Dessas e ao seu reino E a última parte do livro Vai tratar das visões de Daniel Com relação ao destino Do povo de Deus Então a apresentação de Daniel E seus amigos A revelação sobre as nações E finalmente as revelações Concernente ao próprio povo De Daniel Aí vire a página Introdução Daniel e seus companheiros Deixe-me ler esses dois parágrafos A resolução de Daniel Daniel foi verdadeiramente Um grande homem No que concerne A santidade pessoal Vivia uma vida imaculada Em meio a sensualidade De uma corte oriental Quanto a sabedoria e conhecimento Ele superava os homens Mais sábios da Babilônia E no que se refere A sua posição Ocupavam dos mais elevados Postos do reino O versículo 8 Revela o segredo De seu êxito Resolveu Daniel Firmemente O que? Irmãos É uma expressão Assim tão simplória Daniel resolveu Firmemente Em seu coração Não se contaminar Até quando a gente Vai lendo a Bíblia Chega nesse versículo Daniel resolveu Em seu coração Não se contaminar Mas Vamos lembrar Mais uma vez Que idade Tinha Daniel Quando ele toma Essa decisão Mais ou menos Eu falei aqui Algumas vezes Quantos anos? Entre 12 A 14 anos E manteve Firme Por mais de 70 anos Pensa bem O que é isso Você tendo 12 anos De idade Você tomar Uma decisão Não vou me Contaminar E sustentar Essa posição Por 70 anos E não estou falando Sustentar Essa posição Vivendo em um contexto Que não sejam Oferecidas Diariamente Propostas Ele vivia No centro Das propostas Todos os dias A todo momento Tentações Provações Propostas Eu tomei uma decisão Ontem Não me contaminar Eu tomei uma decisão Semana passada Não me contaminar Eu tomei uma decisão Mês passado Não me contaminar Eu decidi Ano passado Não me contaminar Eu decidi Há 10 anos Eu decidi Há 50 anos Eu decidi Há 70 anos A cada proposta Ele se lembrava Eu decidi Não me contaminar Você sabe como Se sustenta Uma decisão Dessa Como é que você acha Que se sustenta Uma decisão Dessa Oração Ele era um homem De oração Com 12 anos Ele tomou a decisão E para sustentar Essa decisão Ele tinha que orar Três vezes por dia Três vezes por dia Pega só Calculador aí Pega 3 Multiplica Por 365 Que é um ano E depois multiplica Por 70 Ver quantas orações Ele teve que fazer Para sustentar Uma decisão Tomada Quando era ainda Um adolescente As coisas de Deus Irmãos Elas são muito sérias Elas exigem esforços Elas exigem Mesmo Comprometimento E a gente vive A época Da Da volatilidade Ah hoje eu quero Amanhã eu não quero Ah se eu sentir Eu vou Se eu não sentir Eu não vou É assim Fica aquela coisa assim Ah hoje eu quero ir Amanhã Não sei se eu vou Agora Olha um menino Tomar uma decisão E viver ali A vida toda De joelho Para sustentar Aquela decisão Hoje a gente tem Fala uma coisa Hoje amanhã Com a cara limpa Tranquila Fala o contrário Do que falou Antes Nem Nem queima a cara Assim mesmo Tranquilo Com a maior naturalidade Prega hoje Uma coisa Ah mas Isso é pecado Ah Na outra semana Ele está fazendo aquilo Ah mas é assim mesmo Normal A gente está vivendo Uma época dessa Mas irmão Se você pegar A sua lupa E aproximar Da vida De Daniel Você vai ver que esse homem Eu já falei Em muitas outras ocasiões Quando questionado Sobre o meu Personagem bíblico Predileto É claro Jesus é incomparável Depois quando você Pergunta após Jesus Muitos vão dizer Para cá Para lá O Paulo Jeremias Não sei o que Eu é na ponta da língua Meu é o Daniel O meu é o Daniel Depois de Jesus Particularmente Meu personagem bíblico O mais admirável É o Daniel E eu poderia dar Aqui muitas razões Eu vou dar só duas Pelas quais Aliás já falei aqui algumas Mas eu vou dar mais Pelas quais Eu para mim Tenho o Daniel Assim como Um personagem bíblico Totalmente fora da curva Alguém vai dizer Davi Ok Davi foi extraordinário Mas você aponta Pecados de Davi Alguém vai falar De Abraão Você aponta Pecados de Abraão Alguém vai falar Pedro Você aponta Falhas de Pedro Paulo Claro que Daniel Tinha pecados Mas eu quero que você Me diga um A diferença A Bíblia não omite Pecados O tempo todo Revela Mas Daniel Os devaneio Os devaneios Os emocionalismo As palavras O nascimento de Jesus Novo Testamento Novo Testamento No Antigo Testamento Você nunca É diferente como Iniciativa Onde Novo Testamento Isso é um curso, pegou eles lá, os jovens da nobreza, introduziu dentro do sistema babilônico, no centro, no palácio, para aprenderem, o propósito era transformar judeus em babilônicos, ensinarem a se comportar como babilônicos, ensinar a falar como babilônicos, a se vestir como babilônicos, a cultuar como babilônicos, era o propósito. Significava não apenas uma nova terra, mas também novos nomes, mudar a identidade, mudar costumes, mudar ideias e até a forma de falar a língua. Durante três anos seus mestres babilônicos tratariam, ou tentariam, perdão, fazer uma lavagem cerebral nesses quatro jovens e ensiná-los a pensar e a viver como babilônicos, começar uma lavagem, mudar a ideologia, a mentalidade. Era uma escola, colocaram ele dentro de uma escola de babilônicos, professores babilônicos, alunos babilônicos, ensinos babilônicos e esses três, longe de Israel, longe dos pais, longe do templo, longe do sacerdote. O pastor não está vendo, não tem culto, não tem bíblia, não tem nada, está lá dentro da Babilônia, ensinado por professores babilônicos, junto amigos de classe babilônicos. E a postura, entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, pôs o nome de Beltzazar, Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, Azarias, Abdenego. O nome Daniel, significa o que? Deus é? Foi mudado para Beltzazar, que significa? Bel seria uma pseudo, uma falsa divindade, uma divindade babilônica. Deus é meu juiz para Bel protege o rei. Hananias, o significado? Senhor? Mostra a graça. Foi mudado para Sadraque, que é temente ao Deus Acu, que é o Deus Lua. Misael, é uma pergunta, quem é como Deus? É o significado do nome. Foi mudado para Mesaque, quem é como Acu, o Deus Lua. Azarias, o Senhor é o meu auxílio. Abdenego, foi mudado para Abdenego, que significa servo do Deus Nebo. Irmãos, Babilônia quis trocar o nome deles. Eles não aceitaram a troca de nomes. Leia depois cuidadosamente a sua Bíblia, e você vai perceber lá que está escrito assim, Os Babilônios os chamavam por Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas eles entre si não se chamavam dessa forma. Os Babilônios os tratavam assim, mas eles entre eles não se tratavam dessa forma. Por isso que às vezes é errado, a gente ouve até letra de hino aí, entre aspas. Sadraque, Mesaque, Abdenego e Parade... É bom, você já está aqui, chamando... Nem eles aceitavam esses nomes. Nem eles aceitavam esses nomes. E a gente está dando esses nomes para eles aí, que eles não aceitaram não. Os Babilônios os chamavam assim. Isto aqui é mudança de identidade. A identidade deles remetia à adoração ao Deus verdadeiro. A nova identidade que estava sendo imposta, a adoração a divindades pagãs. Eles não admitiram isso. Por que eu vou colocar isso no hino? Chamar ele por nomes que glorificam a deuses pagãos? Presta atenção nisso. Lê lá com cuidado. E os Babilônios os chamavam. Eles entre eles não se chamavam assim. Então agora se decide. Se você é Babilônio, chama eles assim. Se não é Daniel, Misael, Ananias, Azarias. É o nome deles. O nome do verdadeiro Deus estava sendo modificado por nomes que foram os falsos deuses Babilônios. Que honravam. Importante. Jamais permita que seu nome seja mudado. Jamais permita que a sua identidade seja trocada. Nunca permita que as pessoas deixem de te reconhecer por nomes que glorificam ao Deus. Substituindo-o por nomes que o desonram. Como assim? Como assim? Não permita que as pessoas deixem de te reconhecer por nomes que glorifiquem a Deus. E passem a te reconhecer por nomes que desonrem a Deus. Eu não vou falar nem do nome que está no seu RG lá. João, Maria, José, Antônio, Márcio. Não vou falar do nome do RG. Mas ao invés de as pessoas se dirigirem a você, a mim, a nós. Falar lá vai um servo de Deus. Lá vai um abençoado. Lá vai uma missionária. Lá vai um pregador do evangelho. Lá vai uma santa mulher de Deus. Nomes que glorifiquem a Deus. E aí passar a chamar. Lá vai aquele enrolado. Lá vai o paquerador. Lá vai a irmã não sei mais o que. As pessoas trocam o nome. Ao invés de nos chamar por nomes que exaltam, glorificam, enaltecem a pessoa de Deus. Começam a nos chamar, porque a gente dá ocasião para nos chamar por nomes que desonram a Deus. Lá vai o mal pagador. Lá vai o... e por aí vai. Não permita, não dê brechas para que o seu nome. Ou seja, o nome pelo qual as pessoas te identificam como servo de Deus. Seja trocado por nomes que desonrem a pessoa de Deus. Isso é importante. Vamos aí a segunda parte do livro. Que fala do domínio de Deus sobre as nações do mundo. Com relação ao desenvolvimento dessas e ao reino dele. Agora a gente vai pegar a parte aí. da revelação dos sonhos que Daniel vai começar a interpretar. Abre a sua Bíblia aí. Se você pegar o capítulo 1 de Daniel. Daniel capítulo 1, ele encerra da seguinte maneira. Observe bem. Versículos 20 e 21. Em toda matéria de sabedoria. 20 e 21 do capítulo 1. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência. Sobre que os reis lhes fez perguntas. Os achou dez vezes mais doutos, mais sábios, mais entendidos. Do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Dário. Ou Dario, que seja. Ainda o versículo 17 diz assim. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, que a iniciativa era dele, o propósito era dele, era sempre ele puxando ali. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Daniel, ou seja, foi um patamar a mais. Entrou aí na dimensão do sobrenatural. Os demais tinham inteligência. Tinha um conhecimento. As letras, a sabedoria. Daniel, entendimento para visões e sonhos. Daniel vai entrar aí já num outro patamar. Um outro nível, né? Espiritual. Aí o capítulo 2. Diz assim. E no ano, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Segundo ano. Olha, esses meninos eram recém-chegados. Eles foram trazidos no primeiro ano. O capítulo 2 é o segundo ano. Se Daniel chegou com 12, tem 13. Chegou com 13, tem 14. Tem no máximo 15 anos de idade aqui. E os demais, da mesma forma. E a gente vai entrar nessa parte aqui. Eu não vou ler no material, vou deixar para vocês lerem depois. Que é exatamente o que está aqui no material. Que é a visão de Nabucodonosor, a estátua e tal. A gente vai falar bastante disso. Que é o ponto central. E também a visão, depois, que Daniel tem dos animais. Que, na verdade, tanto a visão do rei Nabucodonosor, da estátua. E de Daniel dos animais. A revelação, a interpretação é a mesma. Nós vamos ver aqui. Então, aponta para o domínio de Deus sobre as nações do mundo. Com relação ao desenvolvimento dessas e ao reino dele. Vamos ver aí. Está aqui. O Nabucodonosor teve um sonho. Aqui está o sonho de Nabucodonosor. Ele viu uma estátua. A estátua, cuja cabeça era de ouro, o tronco era de prata, o ventre era de bronze, as coxas, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa estátua se levantou, era muito grande, estava lá na eira. E Nabucodonosor diz que viu uma pedra que se solta e se desloca do céu em direção à terra. A atinge exatamente o pé da estátua. Quando o pé da estátua é atingido por esta pedra, a estátua vem abaixo, se faz em migalhas e o vento leva e simplesmente deixa de existir. E essa pedra, ela começa a crescer, 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 a ponto de encher toda a terra. Nabucodonosor acorda, esqueceu o sonho. Vai até os magos, fica inquieto, perturbado, vai até os magos, encantadores, maconheiros, macumbeiros, sei mais o queiro e tal. E quem é que vai discernir o sonho? Nenhum deles. Aí o Nabucodonosor então dá uma ordem de matar a todos os encantadores, todos os feiticeiros, os magos, aquela turma toda. E aí mais uma vez Daniel, o menino, se coloca diante daquela situação, chama a responsabilidade para ele, fala ao rei que eu vou orar e Deus vai me dar a resposta. Precisa matar, ninguém vai morrer aqui. Eu vou falar com Deus, Deus vai falar comigo, eu vou falar com o rei e o problema está resolvido, avisa ele lá. Irmãos, imagina, a gente está falando assim, não dá sequer para comparar, se eu fosse falar aqui de um grande líder mundial, que fosse americano, Joe Biden, que fosse chinês, lá o Xi Jinping, que fosse um líder mundial que você pensasse, não daria para comparar com o que era um líder mundial do quilate de Nabucodonosor daquela época. Você pode pegar esses aí, um da Coreia do Norte, que era muito pior. E você tem um menino que chega diante dele, você não vai matar ninguém. Eu vou dar a resposta, a solução, só me dar uma noite para eu conversar com Deus, Deus vai falar comigo, eu trazer. E o rei falou o seguinte, você vai ter que me dar a interpretação do sonho, mas não é só a interpretação do sonho. Eu nem lembro o que é que eu sonhei. Você vai ter que dizer o que eu sonhei e depois vai dizer o significado do que eu sonhei. Olha, Daniel, não dificultou nada, é a mesma coisa. E Deus que faz uma, faz as duas, é a mesma coisa. O mesmo poder que Deus precisa para, sei lá, para curar uma dor de cabeça, é o mesmo poder que Ele vai usar para curar um câncer, uma AIDS, não vai dificultar em absolutamente nada. Não vai ficar, não me assustou em nada. Eu vou falar com Deus, Deus vai dar a resposta. E aí Deus, de fato, deu a Daniel a resposta. E aí, está aqui, ó. Foi este o sonho. Já pulei a parte aqui, eu antecipei, porque o Daniel chegou para o Nabucodonosor. Você sonhou o seguinte. Imagine, irmão, você falar para um rei daquele. Você sonhou o seguinte. Você sonhou isso, 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 isso. E foi isso mesmo que eu sonhei. Você quer que eu fale agora a interpretação? É confiável agora eu dizer a você o significado? Você acabou de dizer o que eu sonhei. Nem eu lembrava o que eu sonhei. Você deu detalhes do meu sonho. Então, agora eu vou te dar a interpretação. Foi este o sonho. Agora eu vou explicá-lo para o Senhor. Ó rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis. E foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo, sobre os seres humanos, animais e as aves. O Senhor, falando do Nabucodonosor, é a cabeça feita de ouro. Aqui, ó. Nabucodonosor, você é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino, haverá outro reino, que será tão poderoso como o seu. Que é o Medo e Persa. Medo um braço, o Persa outro braço. Será tão poderoso como o seu. E depois desse reino, haverá outro. Um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Império Grego. Depois virá um quarto reino. Este será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Império Romano. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido. Mas terá alguma coisa da força do ferro, pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro, será fraco. Esse aqui já é o último império. Depois o império mundial, a liderança do anticristo. O Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, no tempo do pé da estátua, quando chegar esse tempo, dessa união, e aí por isso há muitas especulações, União Europeia, blocos daqui, uniões dali, se seriam essas uniões, são essas especulações. E aqui é dito, no tempo desses reinos, ou desses reis, no tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino. que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É a pedra, Cristo, seu reino. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor, o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Imagina o Nabucodonosor, a cara assim, vendo aquele menino, falar o que ele sonhou, o significado, e como vai acontecer. Pois bem, aí está a interpretação. A cabeça, Império Babilônico, Medo-Persa, o grego, o romano, e finalmente, o Império do Anticristo. Deixa eu passar aqui, para facilitar, até para quem acompanha pelo vídeo, Império Babilônico, de 605 a 538 a.C. Na sequência, vem o Império Medo-Persa, 538 a 330 a.C. Vindo logo a seguir o Império Grego, de 330 até aproximadamente 30 a.C., incluído aí, o período da Revolta dos Macabeus, a divisão do Império Grego, lá, os quatro generais, de Alexandre o Grande, enfim. Depois vem o Império Romano, e os pés, é esse período de restauração do Império Romano, quando por ocasião do retorno de Cristo. A restauração não literal, não necessariamente o Império Romano, mas o Império tal qual o Romano. E a pedra sobrenatural lançada contra os pés da estátua, o momento do deslocamento da pedra em direção à terra aponta justamente para a vinda de Cristo na Batalha do Armagedon para destruir o anticristo e estabelecer o seu reino, o milênio. Então, o capítulo 7, essa aqui é a visão de Anabuco do Nozão no capítulo 2. No capítulo 7, é Daniel que vai ter a visão, a gente vai falar desse aqui, vai ter um intervalozinho breve aí. As Quatro Bestas, esse capítulo trata do mesmo tema do capítulo 2, que é a elevação e a queda dos reinos gentílicos. Daniel, ele tem a visão primeiro de um leão com asas, um urso com costelas na boca, depois ele vê um leopardo de quatro faces e quatro asas, e finalmente ele vê aí um monstro, um ser inominável. Da mesma forma lá, a cabeça, o peito, o ventre, as pernas, Daniel está vendo agora a partir da perspectiva de animais, a visão dos quatro monstros. Diz ele, certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar, ó, já é o Belsazar, o neto do Anabuco do Nozão, intervalo aí de uns 30 anos, ou mais, 40 anos. Daniel se deitou na sua cama e sonhou o sonho e teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu no sonho que, o que escreveu no sonho que tive naquela noite. Eu vi os eventos soprando de todos, perdão, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar. De repente, saíram do mar quatro monstros enormes diferentes uns dos outros. Quando fala do mar, na Bíblia, fala dos povos, as nações. Imergir do mar é imergir do meio das nações. É uma nação que se levanta e se destaca sobre as demais, exerce o domínio sobre as demais. Primeiro, um leão com asas como águia. É o Império Babilônico. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem e foi dada a ele uma mente humana. E aí agora vem o segundo monstro. Era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava três costelas na boca e uma voz dizia vá e coma muita carne. Então, quatro patas, medos e persas, mas se levantava sobre a de trás. A firmeza estava sobre os persas. Eram mais fortes do que os medos. Depois vi o terceiro monstro. Este era parecido com um leopardo. Ele tinha quatro cabeças e nas costas tinham quatro asas como asas de ave. Este animal foi dado à autoridade para reinar. Aqui é o Império Grego. A velocidade com que Alexandre Grande, em 13 anos, aproximadamente, dominou o mundo todo da época. Mas, com a sua morte, com 33 anos de idade, ele liderou as tropas gregas dos 20 ao 33. Quando ele morre, o seu reino é dividido para os seus quatro generais. dividem o seu reino e aí são essas quatro cabeças. Um fica com a parte da Síria, outro fica com a parte do Egito, outro fica com a parte própria da Grécia e, me desculpe, aqui falhou agora a outra parte do reino dele que fica para um quarto general. A nação de Judá ela fica debaixo do domínio ora do general que ficou responsável pelo Egito e depois ele fica sob o domínio do general que ficou sob o domínio da Síria e aí principalmente o mais destacável o Antíoco que a gente vai falar dele depois. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Agora falando do Império Romano. Tinha enormes dentes de ferro e com ele despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava ele esmagava com as patas. Este monstro era diferente dos outros três e tinha dez chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. Três chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor que tinha olhos como de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Então é o Império Romano e esse chifre aí aponta já lá na frente para o anticristo que derruba alguns impérios para poder crescer e se destacar e exercer o domínio sobre os demais. Então quatro bestas a representação simbólica de reinos ou nações com figuras de animais é bastante frequente e aparece em distintas culturas. Estes quatro animais de aspecto monstruoso correspondem aos quatro metais da estátua descrita em Daniel capítulo 2. Aqui estão os animais o leão o urso o leopardo e parece um dinossauro né? E esse tiranossauro o rex aí e todos eles saindo do mar na visão de Daniel como eu disse isto aponta para o seu destaque do meio dos povos a sua ele emerge das nações recebendo aí o poder e aqui já a analogia o leão é a cabeça Império Babilônico o urso é o peito Império Medo-Persa o leopardo é o ventre Império Grego e esse dinossauro aí vamos chamar assim são as pernas Império Romano e finalmente lá os chifres e as pontas destacáveis depois da união dos dez começa o destaque é o pé que vai apontar para o Império do Anticristo e claro é nesse momento que a pedra vem e destrói esse reino e estabelece o reino da pedra o reino de Cristo o milênio lembrando Babilônia Império Medo-Persa passando aí rapidinho só voltar aqui para ter a datação para ficar bem registrada em vídeo 606 a 538 uma das maravilhas do mundo antigo assim chamado os jardins suspensos da Babilônia depois o Império Medo-Persa aqui é muito lembrado pela Rainha Esté Açoeiro Nemias destacaram-se nessa época aqui que Daniel é lançado na cova depois o Império Grego perdão o destaque aí para Alexandre Magno que significa Alexandre Grande Império o Leopardo com as suas asas Alexandre reinou por 13 anos aí de 336 a 323 antes de Cristo depois isto é depois do Leopardo eu continuei olhando nas visões da noite permaneci atento e eis aqui o quarto animal terrível espantoso muito forte tinha dentes grandes de ferro devorava fazia em pedaços pisava aos pés o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes ou seja esse animal era diferente do leão que voava do urso com 3 pedaços de costelas nos dentes e do Leopardo de 4 asas e tinha 10 chifres Daniel 7 e 7 diz era diferente de todos que apareceram antes tinha 10 chifres e olha o que João vai falar lá em Apocalipse 13 e 1 via emergir do mar uma besta que tinha o que? 10 chifres o anticristo que João vai ver lá e o Daniel já estava vendo aqui é por isso que Daniel é chamado do Apocalipse do Antigo Testamento não dá para estudar Daniel sem estudar Apocalipse e muito menos estudar o Apocalipse sem estudar o Daniel e aqui parênteses eu já dei vários motivos pelos quais eu tenho aqui na pessoa de Daniel na personagem Daniel assim o meu mais destacável da Bíblia aqui vai mais um se você ler atentamente estudar Daniel e Apocalipse você vai perceber que as revelações e as visões que João teve Daniel teve só tem uma coisa Daniel viu tudo que João viu só que a ordem que foi dada para Daniel foi cela não escreva não revela ainda não é o tempo quando João viu a ordem foi escreve tudo que você viu mais uma vez a antecipação por ser muito amado Deus deu a Daniel você vai saber só você mas vai ser revelado quando chegar o tempo certo aí é o tempo de João mas o que Daniel viu é o que João viu claro que eu não estou aqui me referindo a tudo exatamente não posso afirmar isso mas eu posso afirmar que em suma o centro da revelação a vitória de Cristo a derrota do anticristo enfim a centralidade da revelação apocalíptica Daniel teve só não teve autorização para revelar mas ele já sabia e aí a João foi dada a revelação e a ordem de revelar então os dez chifres que viste aqui ainda em apocalipse são dez reis ou seja chefe de nações que ainda não receberam o reino mas receberão poder como reis por uma hora isso é um tempo profético juntamente com as beijas está apontando então para a época do anticristo e Daniel já tinha tido essa revelação quarto animal será o quarto reino da terra que aí já aponta também para o período da grande tribulação qual será diferente de todos os reinos isto é tratar-se-á de um reino sem precedentes nos anais da história da humanidade devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços está aí principalmente apontando ali para o chifre a cabeça é o período do anticristo é o período da grande tribulação é o período do reinado da besta não podia ter um nome mais apropriado para o anticristo e aqui alguns destaques dele terrível espantoso muito forte dentes grandes de ferro devorador enfim um monstro na visão do profeta Daniel deixa eu passar esse aqui ele abaterá três reis seja as alianças que ele fará para chegar ao poder depois ele vai desfazer alianças inclusive com Israel ele vai fazer alianças com reis para poder emergir e a gente vive um tempo de cenário que nunca se falou tão abertamente da necessidade de um líder mundial parece uma crise a gente precisa de um líder mundial parece outra crise a gente precisa de um líder mundial parece outra a gente precisa de um homem com capacidade extraordinária para nos liderar e nos tirar dessa crise então cada vez mais isso está entrando no nosso ouvido primeiro momento que coisa estranha um líder mundial segundo momento de novo essa história depois rapaz eu acho que realmente a gente está precisando de um líder mundial daí a pouco é um clamor popular queremos um líder mundial queremos um líder é assim que funciona tudo na história da humanidade se você perceber foi assim ele sempre aparece lá numa propaganda de TV joga uma coisa lá que coisa absurda isso é o fim do mundo nós não queremos isso daí a pouco passa um tempinho acalma passa de novo daí a pouco aquilo lá vai com uma naturalidade está todo mundo aceitando já estão até aplaudindo achando bonito fazendo campanha a favor você pensar nas coisas mais absurdas que hoje são tidas como naturais já houve uma época que foi tido como abominação aberração impossível de acontecer hoje está tudo aí normal e em relação ao anticristo e assim também de vez em quando vai lá a gente precisa pessoal opa a gente precisa não calma aí daí a pouco o mundo estará clamando e ele vai emergir e vai liderar então este ato dá início ao conhecido como a grande tribulação que é o período do reinado do anticristo bom vamos aí a um breve intervalo só mesmo para tomar água no banheiro respirar e a gente volta para a parte final que são os últimos capítulos de Daniel do 8 ao 12 e assim também encerraremos o nosso livro de profetas maiores mas vamos tirar aí uns 10 minutinhos de intervalo são 8h50 até as 21h de intervalo breve amém irmãos estamos aí retornando então para falar agora da última parte a última divisão do livro do profeta Daniel a terceira divisão que vai dos capítulos vai do capítulo 8 ao 12 e trata das visões de Daniel com relação aos destinos do povo de Deus então nós vimos deixa eu voltar aqui nós vimos a parte que trata da revelação de Daniel com relação aos povos às nações não é os babilônicos medopersas etc agora essa parte final trata do da visão de Daniel com respeito ao futuro do povo de Deus da nação de Israel vamos ver aí a visão do carneiro é a primeira e do bode capítulo 8 segue-se uma breve interpretação dessa visão o carneiro bicorne um carneiro de dois chifres representa o império da média e da pérsia o bode significa o império grego que destruiu a média e a pérsia o chifre notável entre os olhos do bode representa Alexandre Magno governador do império grego os quatro chifres que surgiram depois da queda do grande chifre representam aí as quatro divisões do império de Alexandre após sua morte como eu já disse os quatro generais de Alexandre dividiram o reino após a sua morte o chifre pequeno que surge de uma das divisões do império de Alexandre após a sua morte cresce que este se tratava de Antíoco Epifânio esse nome aí irmãos precisa ser gravado viu rei sírio que na sua perseguição voraz aos judeus contaminou o santuário e procurou de todas as formas abolir a religião judaica deixa eu falar um pouquinho desse aqui esse Antíoco Epifânio se você estudar o período chamado Intertestamentário o que é isso pelo amor de Deus repita período intertestamentário que significa o período entre o Antigo e o Novo Testamento nós temos aí um hiato entre Malaquias e Mateus de quantos anos aproximadamente entre 400 a 430 anos é claro que muita coisa aconteceu nessa época por exemplo nós não temos dentro das páginas da Bíblia o período da dominação grega mas foi nessa época nós não temos o período da Revolução Macabeia foi nessa época nós não temos o período do despontamento do Império Romano foi nessa época é importante estudar o período intertestamentário eu recomendo que o faça tá embora eu me via obrigado a retirá-lo da grade do curso básico mas eu recomendo o estudo principalmente pelo fato de que quando você fecha a Bíblia a revelação do Antigo Testamento e você abre o Novo Testamento você vai ver instituições você vai ver divisões regionais que não existiam você tá lendo a Bíblia o Antigo Testamento Malaquias capítulo 4 encerra quando vai pra Mateus capítulo 1 aí você vai começar a ouvir falar de Sinédrio não existia Saduceus Fariseus Escribas Essênios Zelotes Império Romano Galiléia Samaria Judeia tudo isso não existia em Malaquias tudo muda e como é que houve essa mudança o período intertestamentário vai nos ajudar a entender claro que o tempo agora não nos permitirá falar muito sobre isso mas a égide a origem dessas instituições dessas facções dessas seitas é dentro do período intertestamentário e aí quando Alexandre o Magno o Grande ele morre e o seu reino é dividido a parte que fica sob a dominação do Sírio liderado pelos Antíocos e aqui agora um deles o mais destacável chamado Antíoco Epifânio olha o que ele faz com a nação que agora está sob o domínio dele tá período de dominação dos gentios a Babilônia domina os médos e persas dominam os gregos dominam agora os generais de Alexandre o Magno dominam de Alexandre o Grande e olha o que ele faz ele saqueia derruba os muros e o templo massacra milhares de judeus mulheres e crianças são vendidas como escravos ele aboliu o sacrifício do templo ele pilhou roubou a mobília do Santíssimo ele aboliu a religião judaica ele proibiu a circuncisão sob pena de morte o templo judeu foi dedicado a Olímpio e Júpiter deuses greco-romanos ele tirou as mobílias do templo e colocou divindades pagãs dentro do templo e por último o maior de todos os sacrilégios ele sacrifica um porco no altar do holocausto e obriga os sacerdotes a comerem a carne daquele porco que foi ali sacrificado ele cometeu irmãos abominações terríveis foi ele que deu justamente início a essa revolução essa insurreição macabeia dado as atrocidades que ele cometia por isso que ele é chamado do anticristo do antigo testamento isso aqui é uma prefiguração do que o anticristo fará o que ele fez aponta para o que o anticristo fará olha homens como esse sempre apareceram na história se levantando contra o povo judeu Hitler é um outro tipo do anticristo antigo epifânio um deles enfim tais fatos deram lugar a famosa revolta dos macabeus Judas macabeu reconsagrou o altar não dá tempo também de a gente entrar nessa história muito linda se você ler a bíblia católica você vai ter lá o livro primeiro macabeus segundo macabeus eu recomendo que se leia do ponto de vista histórico ou seja para você ver ali relatos da história dos acontecimentos dessa época não leia aqueles livros do ponto de vista doutrinário hipótese alguma só vou lhe citar uma doutrina que é defendida naquele livro que é completamente espúria antagônica ao todo da bíblia o Judas macabeu em uma das incursões de batalha contra o império sírio liderado por antigo epifânio ele lidera os soldados e tal e a batalha é sangrenta muitos soldados morrem mas no fim eles conseguem prevalecer quando eles vão pegar os corpos dos soldados que morreram eles vão encontrar no meio das indumentárias desses soldados judeus que morreram na batalha contra o exército sírio para purificar toda a terra o templo etc ele vai encontrar no meio das vestimentas dos soldados judeus ídolos estatuetas imagens de culto idolátrico e aí o que que ele vai fazer ele vai solicitar ao sacerdote que faça uma oração a Deus para que perdoe os pecados cometidos por aqueles soldados no campo de batalha haja visto que eles estavam em uma batalha para purificação do templo e tal então que Deus não levasse em consideração o pecado que eles cometeram no ato da sua morte e aí então segundo ele eles marcaram para fazer este culto de expiação sete dias sete dias após a morte para orar pelos mortos para que eles pudessem ser perdoados do seu pecado bom acho que você já sabe aqui essa prática deu origem especialmente na igreja católica é chamada lá de que? missa de sétimo dia que é uma é um tipo de liturgia para que Deus perdoe os pecados de quem já está morto desconsiderar alguns pecados dele isso não isso não existe depois que morreu segue-se o juízo não vai mudar o status quo eterno da pessoa depois da morte por uma missa por um culto por seja lá o que for então é um exemplo de algo que é defendido dentro lá dos livros dos macabeus por isso eu reafirmo do ponto de vista histórico leia é interessante do ponto de vista doutrinário chuta que é laço tá bom ok vamos voltar aqui é é a segunda segunda a visão das setenta semanas ao aprender das profecias de Jeremias que os setenta anos do cativeiro de Israel foram cumpridos Daniel foi a presença do senhor em intercessão pelo seu povo enquanto orava foi enviado um anjo para revelar-lhe o futuro de Israel a nação ia ser em verdade restaurada do cativeiro mas essa restauração não seria a última um período de setenta semanas iria intervir antes da consumação da história de Israel estas semanas não são semanas de dias mas sim semanas proféticas de anos já estudamos isso em escatologia apenas lembrando aqui que estão dentro do conteúdo do livro do profeta Daniel por meio de cálculos cuidadosos eruditos descobriram que este período marca a data certa da primeira vinda de Cristo determina o tempo do reinado do anticristo as setenta semanas ou quatrocentos e noventa anos estão divididas em três períodos aí está a letra A B e C a gente já estudou isso em escatologia primeira parte sete semanas sessenta e duas semanas faltando a última semana que é a grande tribulação os últimos sete anos vou deixar para vocês lerem depois lembrando que isso já foi alvo do nosso estudo no livro oito escatologia então vamos aí a última parte a última visão de Daniel capítulos dez a doze estes capítulos contém uma história profética do povo escolhido de Deus desde o tempo de Dário até a vinda do Messias o conteúdo destes capítulos é o seguinte a a visão de Daniel da glória do Senhor b as guerras entre duas das quatro divisões do império grego c uma descrição profética de Antíoco Epifane já falamos dele o grande perseguidor dos judeus que tipifica o anticristo d Daniel agora deixa de lado Antíoco o tipo para ver o anticristo que é o próprio o antítipo ou seja aquele que é representado pelo tipo e vai descrever esse último já está aqui a letra D nós vamos trazer aqui a descrição que Daniel dá do anticristo perceba aí a antecipação que ele recebe de Deus dessa personagem que está vinculada aos últimos dias de domínio das nações sobre a terra antecedendo a volta de Cristo em glória para estabelecer o seu reino o milênio pois bem só para encerrar aqui a leitura letra E a grande tribulação e a libertação do povo judeu letra F a ressurreição e finalmente a última mensagem de Daniel declara que as palavras que tem escrito estão cerradas seladas até o tempo do fim as instruções a Daniel contrastam com as que João recebeu em Apocalipse a João foi dito que revelasse aliás o próprio livro do Apocalipse significa revelação a Daniel foi dada a ordem de ocultar a João de revelar por isso mais uma vez entendemos que as visões aí eram as mesmas por assim dizer mas a um não foi permitido revelar e a outro sim letra D Daniel deixou de lado Antilco para focar aquele a quem ele representava o anticristo no capítulo 6 1 a 3 do Apocalipse olha a descrição que Daniel dá capítulo 11 36 a profecia desloca-se de Antilco e Epifânio para o homem que ele prefigurou o anticristo último ditador do mundo chegamos ao tempo do fim para o qual é predita a ocorrência dos seguintes acontecimentos dois pontos está aqui ascensão do anticristo ao poder estamos chegando próximo a esses cumprimentos tribulação guerra e invasões batalha do Armagedon volta de Cristo para derrotar o anticristo ressurreição dos mortos e reino glorioso tudo isso aqui Daniel 11 136 a 39 12 1 aí volta no 11 40 a 43 11 44 a 45 parte A 45 parte B 12 2 e 12 3 tudo Daniel vai dar essa revelação que aponta para o fim por isso mais uma vez digo ele é conhecido como Apocalipse do Antigo Testamento olha como Daniel fala do anticristo esse rei aí eu coloquei aqui quem é o anticristo aí Daniel diz fará conforme a sua vontade se levantará se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete final da grande tribulação porque aquilo que está determinado será feito ele se exaltará será orgulhoso vaidoso vai se levantar contra todos os deuses porque vai se autoproclamar Deus se levanta inclusive contra o verdadeiro Deus o Deus dos deuses vai ter êxito parcial vai ser adorado vai ser seguido até o momento da completude da ira o derramar das taças da ira de Deus quando ele será aniquilado não terá respeito ao Deus de seus pais aqui segue uma interpretação que a maioria dos escatologistas usando esse texto acredita que o anticristo será um judeu que não terá respeito ao Deus de seus pais não vou aqui afirmar mas é uma vertente muito forte até porque ele vai fazer aliança com judeus e haverá até quem acredite ser ele o messias para tal necessário se faz ser oriundo do povo judeu mas não vamos aqui especular só quero interpretar o texto de Daniel outro ponto nem terá respeito ao amor das por que que você acha que cresce de forma avassaladora esse movimento homem que não respeita o amor da mulher isso aqui já está falando de um tipo de relacionamento não heterossexual olha aí um apontamento para a pessoa do anticristo nem a Deus algum porque sobre tudo se engrandecerá Gabriel olha aí quem trouxe a revelação foi quem? Gabriel é ele que está falando a Daniel Gabriel é quem está falando a Daniel por que? porque Daniel era muito amado falou vou te falar mas fica só entre nós não revela não algumas coisas você escreve outras não ok descreve esse governante perverso como uma pessoa determinada um orador fascinante que se exalta em sua arrogância será bem sucedido até o fim da tribulação quando Jesus Cristo voltará para estabelecer seu reino o anticristo será um ateu e rejeitará todas as religiões exceto aquela que ele estabelecerá quando se declarar um Deus ele vai fazer aliança vai permitir a construção do templo judeu vai permitir que retorne o culto na metade da semana três anos e meio ele vai fazer o que antigo que o Epifânio fez lá atrás ele vai profanar ele vai exigir ser adorado e é justamente nessa quebra de aliança que nós temos aí é a reta final da grande tribulação até a volta de Cristo em glória o anticristo não apenas rejeitará as religiões como também irá opor-se particularmente ao judaísmo de modo mais específico a sua esperança no Messias que voltará e que os livrará de seus inimigos o Deus do anticristo é o Deus do poder e da força militar quando a população mundial adorar ao homem da iniquidade na verdade estará adorando a Satanás que é aquele que está por trás dando o poder ao anticristo enfim o que o diabo quer desde a sua origem como diabo como Satanás como opositor o que ele quer é ocupar o lugar de Deus e ser adorado como Deus o plano dele desde sempre foi colocar o seu trono acima das mais altas nuvens se estabelecer e receber culto adoração e aqui por intermédio do anticristo ele será adorado por muitos mas o preço será cobrado a ordenação divina para o profeta Daniel e aqui irmãos olha só você viu tanto predicado que eu destaquei de Daniel tanto adjetivo e foram poucos perto dos que nós poderíamos falar não estou idealizando ele como um cidadão perfeito não perfeito é Jesus mas o nível que ele atingiu é o nível que qualquer um de nós aqui se atingíssemos olha meu Deus mas a despeito de ser amado no céu a despeito de ter sido duas vezes visitado por Gabriel a despeito da sua determinação dos 12 aos 80 anos a despeito de ser alguém que três vezes por dia conversava com Deus estou aqui e outro detalhe inclusive uma das minhas pregações dois fins de semanas atrás falando um pouco sobre Daniel um outro detalhe porque fui pregar numa nação que fala da vida corrida corre-corre não tem tempo para isso para nada aqui no Brasil também é muito corre-corre um pouco menor do que lá mas esse tal do corre-corre é aquela desculpa pronta que a gente só tira coloca no micro-ondas esquenta e já está pronta aqui a desculpa não tem tempo não tem um tempo não tem tempo é só pegar ela esquenta aqui não tem tempo irmão Daniel ele era governador de 127 províncias o rei estabeleceu ele para governar 127 províncias ele tinha que dar conta das finanças dos tributos da organização da retidão das não rebeliões de 127 províncias ele não tinha iPhone iPod, iPad ele não tinha celular ele não tinha fax ele não tinha zap zap ele não tinha carro não tinha avião não tinha helicóptero ele tinha que dar conta disso tudo sem ter velocidade de deslocamento de comunicação de nada e tinha tempo para orar três vezes por dia já pensou? e aí não tenho tempo não tenho tempo sou muito ocupado muito ocupado ele dava conta de 127 províncias e tinha tempo para orar não será esse o caso dele ter conseguido dar conta das 127 províncias? o fato de que ele priorizava a oração? não será esse o caso de estarmos sempre correndo atrás de um tempo que nunca temos sempre nos falta porque não priorizamos a oração? enfim estou aqui mais uma vez destacando uma qualidade de Ezequiel de Daniel de Daniel perdão mas para dizer o seguinte apesar de tudo isso olha o que Deus disse para ele tu porém vai até o fim tipo assim o que você fez até agora fantástico mas se você vacilar daqui para frente continue assim até o fim vai até o fim porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias continue assim você está há um ano assim excelente está há cinco anos assim muito bom está há dez anos assim maravilha está há setenta anos assim glória a Deus mas continue até o fim porque senão Deus falando a ele recompensa para a gente fechar aqui a nossa aula e consequentemente nosso décimo segundo livro modo a maneira como vivemos e servimos irá determinar as recompensas que o Senhor nos dará o reconhecimento do trabalho prestado e a promessa de descanso e recompensa isso aconteceria no fim dos dias a constância de Daniel é impressionante pois ele fora extremamente fiel a Deus desde a terra idade e aqui então encerramos o livro do profeta Daniel profetas maiores e a partir da próxima sexta vamos aí ao décimo terceiro modo profetas menores oséias joel amós abacuque enfim os doze profetas menores permitindo nos o senhor ficamos 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 essas semanas aí ausentes voltamos estamos encerrando a aula aos alunos que nos acompanham à distância Deus abençoe aliás que a turma cresceu lá em Nova Orleans pessoal só vai assistir essa aula bem lá na frente mas tem mais cinco alunos qualquer forma quando chegarem nessa aula já vai aqui uma saudação de bem-vindo especial a todos vocês Deus abençoe a todos vamos orar e encerrar a nossa aula agradecendo a Deus por ter nos ajudado a chegar até aqui querido Deus e Pai nós te louvamos exaltamos bendizemos por ter nos abençoado dado-nos a condição de concluir mais um modo de dar-nos ó Pai a oportunidade de crescermos na nossa vontade eu tenho certeza que todos sairemos nessa noite com vontade de sermos mais fiéis como temos aprendido com os teus servos como vimos na vida de Jeremias como vimos na vida de Ezequiel como vimos hoje na vida de Daniel como já vimos também na vida de Isaías como ainda veremos na vida de tantos outros homens como nós homens normais sujeitos às mesmas paixões mas que determinaram ser fiéis independente da diversidade e circunstância e o Senhor deu graça para que eles levassem adiante o propósito e também os recompensou de forma sobrenatural que nós possamos aprender através das experiências destes santos homens do passado que possamos reproduzir se não na integralidade pelo menos no mais próximo possível para a glória do teu nome abençoe teu povo leve-nos em paz aos nossos lares dê-nos um fim de semana repleto da tua bênção da tua graça sobre as nossas vidas oramos confiantes pois fazemos a nossa oração não em nosso nome mas no nome que é sobre todo nome no nome de Jesus e que o grande amor de Deus a graça do Senhor Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus e todos digam Amém Amém